Música 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 O camarão está de sol de uma só Ai, 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 ai Juntinho, vamo lá É o vivo, meu irmão Eu mudei o meu galo, Marinho Ai, eu mudei o meu galo, Marinho Eu mudei o meu galo, Marinho Eu mudei o meu galo, Marinho Eu mudei o meu galo Juntinho, samba,ício, abraço Samba, caminho, abraço O maior trio da ilha Samba, caminho, hora, vá Seu santo esvinhuou Seu santo esvinhuou Quando essa menina vamo Bora Eu quero ver Eu quero ver O melhor caminho da ilha Vem longe! É sim, é sim, é sim. Eu quero ver uma maravilhão. É galinha em um milhão. Não tem? De gavião. É sim, é sim, é sim. Eu quero ver uma maravilhosa. Esse é o branco mais espalhado da ilha. É galinha em um milhão. 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 Agora depois, olha é o chapéu. E aí